Hoje eu vou te ensinar a fazer este amante. Eu gosto de criar coisas diferentes, eu utilizei a minha criatividade para, conforme eu peguei o material, eu fui criando. Eu acho que é uma coisa muito prazerosa, você pega as flores e daí você vai criando em cima do vaso, das plantas, dos complementos e você junta o seu amante. Em primeiro lugar, eu vou pedir pra você, se você não é inscrito, vai lá, coloca seu like, se inscreve no canal e não esquece, ativa o sininho, porque toda semana tem muita novidade. E vamos lá que eu vou te ensinar a montar este arranjo passo a passo. Para fazer o arranjo, ele não tem muito segredo, que você tem que ter as técnicas. Fora isso, que você tem que ter, você gostar de mexer com trabalhos e você montar o seu arranjo. Você vai ver como é super fácil. Olha, duas orquídeas. Eu vou utilizar esta folha de orquídea, que ela é comprida, todo este material é silicone. É importante pra ter sucesso na montagem do seu arranjo, é você colocar produtos de qualidade. Na natureza de flores, você encontra tudo pra fazer o seu arranjo. Essa folha, essa que ela é mini, não é tamanho normal, é pra dar um toque. E eu coloquei essa também, são três buquês e elas estão também folhas de orquídea com broto. Você veja que eu utilizei dois galhos de orquídeas, porém eu utilizei três tipos diferentes de folhas para acabamento. Então vai ficar, é pra dar um toque diferencial. Duas argilas, tem casca e tem um musgo. Esse daqui é uma peça de vidro, eu chamo de disco. Então o que você vai fazer, você vai completar ela, essa parte aqui, a bolada, você vai completar. Você pode pôr, tem pessoas que colocam no jornal, não tem problema. Eu gosto de usar, normalmente eu uso papel, eu tenho os papéis bonitos que eu utilizo. Mas hoje eu vou fazer algo que, já me falaram, mas eu não tenho esse papel. Então você pode, se você tiver acesso a plástico, eu tenho. Então, você pode colocar o plástico. E aperta bem, fica bem apertadinho. Por quê? Pra que na hora que você coloque a argila, não fique travado. Pra evitar que o teu arranjo, ele se movimente depois que estiver pronto. Já coloquei em toda a circunferência do vaso. Agora nós vamos dar o andamento utilizando a argila. Tem que dar uma reduzida pra colocar dentro. Isso aqui é importante pra você montar o seu arranjo, ele fica totalmente travado. Esse excesso de plástico aqui eu vou tirar. E a mesma coisa. E você sabe que você montando o arranjo, você pode fazer pra tua casa, pra sua empresa. Ou mesmo você estar vendendo arranjos. Porque é uma profissão muito agradável você mexer com arranjos. Olha, eu vou tirar esse plástico. Eu sempre gosto de tirar, não é obrigatório não. Porque com isso eu deixo a casca encostar aqui nesta argila. E agora nós vamos cortar este galho. O que eu gosto de fazer são arranjos diferentes. Fazer aquele que fica sempre em pé, fica bonito. Mas vamos fazer algo diferente que eu vou criar agora. Eu gosto de fazer isso porque eu acho muito gostoso estar trabalhando e criando alguma coisa na hora. Vamos lá. O que eu vou fazer? Tenho os dois galhos. Normalmente você colocaria eles em pé. E eu vou colocar diferente nesta vez. Vamos lá. Lembrando, você corta de lado. Esse daqui você deixa aqui. Por que não fazer algo bem diferente? Vamos lá. Esse produto é muito maleável, fácil para você trabalhar com ele. Vamos cortar ele também. Vou pôr ele um pouquinho para frente. Para que eu possa pôr esse outro galho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho um terceiro de outro arranjo. Ficou super diferente. O que eu gosto é exatamente isso, fazer tipos de arranjos que fiquem diferentes. O que você achou? Você viu? Utilizar isso aqui. Deixa eu ver. Mas pronto. Esses galhos, o que você achou? Escreve aí nos comentários. Espero que você tenha gostado dessa, desse tipo de arranjo que é bem diferente dos nós mais. Coloca aí nos seus comentários e não esquece de escrever que eu vou estar te respondendo. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos num próximo vídeo.